Música Olá galera do Hashtag, hoje eu estou aqui na TudoDiaFM E eu vim bater um papo com o Edson Bruno Como está sendo essa experiência de ser o diretor da rádio todo dia E tudo que vocês conseguiram fazer em um ano? Experiência grandiosa, nós estamos adiantes Porque foram 365 dias extraordinários Desde o primeiro dia, desde o dia 29 de novembro de 2011 Quando a gente fez o primeiro programa Nós transmitimos aí para talvez 100, quase 130 municípios Não só no Norte do Paraná, mas no Centro Sul de São Paulo e no Sul do Mato Grosso do Sul Então, está hoje lá o número de pessoas que nos acompanham Queria perguntar para você, Elias, que é locutor Qual que é o sentimento de estar comemorando um ano de rádio? Você que está aí todas as tardes entretendo a galera? Pois é, é muito bom estar diariamente pela 106,5 FM Me levando boa música E o sentimento é sempre de alegria Todo dia é muita alegria É alto astral, uma festa Uma verdadeira festa Que a gente consegue fazer com os ouvintes E ter esse carinho, esse retorno por parte deles São muitos, né? Por toda essa região Que acompanha, participa pela internet Facebook, Twitter O pessoal está sempre conectado aí com a gente André, queria perguntar para você Qual que é a expectativa para o futuro de hoje? Eu sei que você investiu bastante na questão do marketing Como que está sendo esse projeto de marketing para a rádio? Nesse show, por ser uma celebração da rádio A gente está comemorando um ano agora, em novembro Então, nesse show a gente decidiu não investir em outras mídias Investir mais na nossa rádio para ver o potencial dela Então, em redes sociais da própria rádio Não fizemos outdoors, não investimos em televisão Então, fizemos mais frequência modulada Site, fanpage, facebook Essas coisas a gente pegou bem forte nisso Investimos legal nisso E queria que você deixasse um recado para o pessoal da hashtag O pessoal da hashtag? O pessoal da hashtag, esse aí? O pessoal da hashtag, esse aí Valeu pessoal da hashtag Parabéns vocês também pelo bom trabalho Pela equipe que vocês têm E que vocês venham sempre continuar assim Fazendo esse programa animado Programa jovem E ouçam tudo de FM Participem E que Deus abençoe muito as nossas vidas Um abraço Eu também Perdido pelo mundo sem saber Do teu amor ao caminho Em meio à escuridão Sem tua luz Olá galera do hashtag Hoje nós estamos aqui no Parque de Exposições de Maringá Para fazer a cobertura do show De comemoração de um ano Da rádio Todo Dia FM A gente vai falar daqui a pouco com o André Valadão E o Tom Carpe Esse evento é um evento de comemoração E o hashtag foi convidado como exclusivo Para fazer a cobertura Valeu! Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Hoje eu estou aqui com um cara que é cantor Compositor E com a voz dele ele tem alcançado o Brasil E é o senhor Tom Carpe Eu queria agora Perguntar para o Tom Carpe Qual que é a expectativa Para hoje à noite aqui no Maringá Beleza Diego Mandei o prazer A minha expectativa é muito grande Vai ser um grande pilho de louvor e adoração ao nosso Deus Para ter almas sendo salvas E pessoas sendo curadas E muita revolução para o povo de Deus Falando em revolução Estava escutando o seu novo álbum Eu queria saber de onde surgiu esse conceito De revolução? Em relação ao estilo musical eu sempre tive o sonho de gravar algo desse gênero E aí a gente teve um produtor que veio de fora dos Estados Unidos para cá Que aí ajudou a gente a concluir esse projeto Então ele veio com essa onda eletrônica Que é uma onda que ela era de Black Americana Faz bastante Faz bastante A gente veio com essa onda E o conceito revolução Que é em relação a essa A letra da música Na letra da música eu estou falando sobre a conclusão Que acontece Exatamente Em algumas igrejas Em algumas pessoas Em alguns cantores Alguns pastores Líderes e tal E então Essa canção Ela chama a nova geração Que adora Jesus Espírito Em verdade Que não aceita o evangelho da comunidade Não É isso que a letra diz Não aceitamos o evangelho da comunidade Fazemos parte de uma nova e santa geração Não se curva o pecado Que não aceita ser enganado Pelo caminho estreito até o fim Eu queria que você falasse para a galera Estava assistindo hoje Eu achei incrível O clipe do O Amor do Meu Herói O Amor do Herói Muito bom o clipe Meu, foi muito legal Filmei lá no Rio de Janeiro Engraçado Eu filmei num condomínio de um prédio Um negocinho Só que o cara que fez a filmagem Que ficou Ele é de Los Angeles Então os caras conseguem Tipo, pegar você num lugar Que Eu até fiquei Pô, eu estou aqui num condomínio de um prédio Como é que isso é? Vai ficar bom É, vai ficar bom Só que quando você pega Vai para o teu lado Olha as imagens Ele é um clipe que não tem história Ele mais se informa mesmo Eu cantando e tal E o clipe Uma linguagem bem americana Exatamente Uma linguagem bem internacional Bem americana Eu queria que você deixasse um mensagem Para a galera aqui de Manigá E para essa geração de revolucionários Amém Amém Que Deus possa abençoar toda a vida Que você possa ser também Revolucionário Assim como Jesus foi Jesus veio para cá João Batista veio antes E Jesus veio E eles se revolucionaram naquela época E nós possamos também revolucionar A nossa história No final De Jesus Hoje eu estou aqui com um cara Que é cantor Compositor Pastor da Igreja Batista da Lagoinha Eu tenho que dizer Que ele é uma influência Muito grande na minha vida Fez parte do meu processo De conversão E ação André Valadão Qual que é a expectativa De que a gente está tocando em Manigá Cara, é muito grande, né? Eu estou muito feliz Eu amo estar aqui em Manigá Eu acho que é a quarta ou trinta vez Que eu estou na cidade E todas as vezes Deus transformou a minha vida Aqui em Manigá Hoje eu estou com a expectativa Que ele tem preparado Para o meu coração Aqui nessa noite Ainda mais a festa agora, né? Está todo dia É muito legal participar da festa Está sendo uma honra Eu queria perguntar para você Sobre o projeto Aliança De onde surgiu esse conceito De colorir Que legal Então, Aliança Eu acho que quem é crente Entende que o arco-íris É um símbolo da Aliança Então eu não tive Nenhuma outra razão De falar de Aliança E não usar o símbolo da Aliança Na vida Que é o arco-íris Eu sou apaixonado Por a música pela fé Foi muito bom Na minha vida O que foi? Por a música pela fé A música pela fé Ela veio de uma maneira Muito simples assim Devocional mesmo Em casa Com Deus Eu sou alguém Que sempre falei da fé A minha vida inteira Que marcou meu ministério A música pela fé Veio de uma meditação com Deus Sobre muralhas Sobre cadeias Que a gente precisa romper Mesmo na nossa vida Estamos aí Cheio de fé Até hoje Por que você deixasse um recado Para a galera de casa De Maringá Por que você deixasse um recado Por que você deixasse um recado Parabéns A rádio A todo está Deus abençoe vocês Música 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 Legenda por Sônia Ruberti